Cajueiro abalou Minha comadre mariquinha, fala em paz, fala em sério Meu nome é Julião, apelido é Luto Gero Quatro penas de pavão, três pancadas na matela Minha comadre mariquinha, compa, se eu compreender Eu não gosto de contenda, fala em paz, de culo e sério Minha comadre marinha, compa, de você E a chuva que quer chover, compa, se eu compreender Cajueiro abalou Oh, cajueiro pequenino Cajueiro abalou Arroteado de fulô Cajueiro abalou Ah, eu também sou pequenina Cajueiro abalou Arroteada de amor Cajueiro abalou Minha comadre mariquinha, fala em paz, fala em sério Que o meu nome é Julião Filho de Luto Gero, quatro penas de pavão, três pancadas na matela Minha comadre mariquinha, compa, se eu compreender Eu não gosto de contenda, fala em paz, de polícia Minha comadre marinha, compa, de você E a chuva que quer chover, compa, se eu compreender Cajueiro abalou Maravilha E a gente aqui fazendo back vocal Eu e o professor Edson A gente está vendo um programa Alagoas Pura Alagoas Profunda, como eu diria Vamos falar dessa nossa lagoanidade E as intercessões disso com o Manifesto Sururu Que está fazendo dez anos Quinze anos Quinze anos Quinze anos Um texto que você criou lá atrás E que tem, assim, está super atual Super vivo Para a gente, para ser estudado Para ser pesquisado Então, fala essas intercessões Olha, é o seguinte Esse conceito de alagoanidade É um conceito muito parecido Se mistura tudo Um conceito meio ideológico Cabe em todo mundo Cabe o Marachal Cabe o Moleque da Morador Cabe a Zéssia do Coco Cabe a Ilda do Coco Cabe o Djavan É um conceito bem Tudo bem Então, o conceito de alagoanidade Cabe em tudo O conceito de identidade Do Manifesto É um conceito um pouco diferente Porque eu faço uma releitura Da cultura alagoana A partir da negritude E a partir de eventos Que não eram eventos dominantes Na cultura alagoana Que é Os Zumbis dos Palmares A República dos Palmares E a Quebra de Xangô Porque esses elementos Não são elementos Que vão ser diluídos Na alagoanidade São elementos fundamentais Para a gente entender O que é mais profundo Em alagoas A gente tem que entender O enraizamento Da cultura popular A partir de Palmares Não sou eu que digo isso, não Abelardo Duarte diz isso A cultura alagoana Ela é negra Ela é banto Ela surge lá Ela surge lá Na Serra da Barriga Então, todo esse enraizamento É uma cultura negra E esse E houve um massacre Um massacre de Palmares Os negros se espalharam Por Alagoas E essa cultura popular Foi se sedimentando aí Eu estava até conversando Com você Que eu acho que Essa proliferação Da cultura popular alagoana Ela vem Inclusive Como produto Da violência Que o povo sofre Você vai ver Por exemplo A origem Do mandal do rosário Era o posto O negro Não conseguia entrar na igreja O que está Por trás Da negra da costa É a cultura do estupro Então, por que Que Alagoas Produce tanta cultura? Porque o sofrimento É muito grande Se for para não desaparecer Ele brilha Ele brilha cantando Ele brilha Fazendo festa Então E o outro texto Outro acontecimento Importante No Manifesto Sururu Foi a questão Da quebra dos terreiros Que é um Outro silenciamento Então, o texto Ele é pontuado Por figuras Não da elite alagoana Mas sim por figuras humildes E pobres Como é o caso Do mestre Zumba Deodato Tia Marcelina E tem os brancos Que entram Eles entram Eles são solidários Nessa narrativa negra Ou eles Colocam Dão visibilidade A essa cultura Que não é Essa cultura de sol e mar Essa representação de sol e mar Como é o caso Do Guilherme Rogato Do Celso Brandão Porque o resto Que você vê É híbrido Negro E mestiço Então é um textismo Tem um filme Cata Sururu Foi Vamos Fazer uma pausazinha Aqui agora Pra ver um pouquinho Do filme Do Do Cata Sururu Do Cata Sururu Bora Vamos rodar um pouquinho E depois a gente fala Um pouco do filme Vamos rodar um pouquinho Do Cata Sururu Aí Uns minutinhos Do maravilhoso filme Do Celso Brandão Do Cata Sururu Do Cata Sururu Do Cata Sururu Vamos lá. 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 a eleição, a escolha do Sururu como um patrimônio de Alagoas, que é tombado, o Sururu é tombado. Mas a gente tem aqui e ali, no nosso imaginário, sujo Sururu, a mostra de cinema Sururu, uma mostra de fotografia Sururu, e agora esboça-se o movimento com fôlego nacional, unindo todas as vertentes da arte, do pensamento alagoano, num grande movimento que já estava soprando aí no meu ouvido, que é o movimento Sururu. Por que esse diálogo de Sururu? Não podia ser qualquer outra coisa? Não podia ser o mutum que é alagoano? Não podia não, porque ninguém pode nem comer mutum. Pois é, porque comer mutum é um crime. Mas o Sururu está no imaginário alagoano, acho que há séculos, desde os índios que eles comiam, porque já estava o Sururu. Mas o Sururu existe de quando o trem levava o Sururu para todo o interior de Alagoas, e é uma coisa muito emblemática, porque ele está no imaginário, por isso que ele pegou, quando eu escrevi esse texto, eu não esperava jamais escrever no texto que ele ia ficar, ele fica, ele não morre, porque está no imaginário de todo mundo, Paulo, isso é uma coisa, está na cabeça de todo mundo. Como a cultura negra, eu sempre digo a você isso, um dia alagoano vai ter um carnaval, como nenhum lugar do Brasil vai ter. Nós temos todas as condições, todas as condições. Temos praia, alagoano, tudo, tudo. A gente não faz porque é uma elite perversa, burra, estúpida, a gente perde dinheiro com isso. Mas assim, a questão do Sururu, ele é de um enraizamento muito forte, muito forte. E você vê, ele é muito... Veja, quando eu digo a você que essa questão da cultura alagoana que sustenta a cultura popular, porque mesmo o Sururu, com essa toda representatividade, ele é pouco representado na culinária alagoana. Tem registro do Ledo Ivo, indo para a região das Alagoas, pedindo o Prado Sururu, e o garçom elegantemente diz, não, nós não trabalhamos com esse produto. O Ledo Ivo, o cara vai comer na Lagoa Mundau, e não tem Sururu lá. E a gente tem... O pessoal lá na Ponta Verde já está trabalhando, um chefe veio lá de São Paulo, fez um curso, está fazendo... A Massagueira trabalha... Bem, sim. O exemplo que eu falei, você foi do Ledo Ivo na região das Alagoas. Sim. Não estou dizendo que não trabalha. Eu estou falando que... Aconteceu lá. Aconteceu lá. Quer dizer, no coração... É como o João Amazonas, quando esteve aqui, na época eu fiz até segurança do João Amazonas, e ele ficou abismado, que sentou na Lagoa também, embaixo dos coqueiros, aí pediu, se eu quero uma água de coco, ele disse, tem Coca-Cola, o cara... Pois é. Não tinha água de coco, que não tem, se fora já não tem, há alguns bares. esse desencontro, esse desencontro, a Lagoa é uma coisa profunda. Agora, quanto isso, a gente está vendo o quê? A César do Coco cantando isso, que é de mais profundo. A gente tem esses desencontros, são desencontros absurdos entre a intenção e o gesto. Quer dizer, a gente tem isso, mas eu, o texto do Manifesto, eu odeio essa lastimação que a Lagoa é isso, que a Lagoa é essa coisa para baixo. O texto do Manifesto, eu acho que é um texto que ele é para cima. É sempre na esperança. Eu acho que a Lagoa vai explodir de festa. Eu digo isso sem nenhuma dúvida. Agora, se a gente vai alcançar ainda, aí é diferente, mas eu tenho essa coisa. A esperança, né? A esperança. Eu não tenho alguma coisa para falar com a esperança. Mas agora eu vou falar um pouco mais com a Zezar aqui e o Fagner. O grupo, Zezar, normalmente, quando você se apresenta, tem mais as meninas que fazem o back vocal, né? Tem uma alfaia. Uma alfaia. E tem outro bandeiro. Outro bandeiro. Então, são dois bandeiros, o Gansá, que isso é o Gansá, né? É. Uma alfaia. Três beck vocal. Três beck vocal. O negócio é, né? É. Jacaré com cobra d'água. Zezar, a gente está terminando mais um bloco do nosso Alagoas Arte e Cultura falando sobre a laguanidade, né? Essa coisa que você representa tão bem, né? Vamos terminar ouvindo mais uma música? Vamos. Viu? Bota o bota o bota o bota o bota o bota. Quero experimentar a chora do sururu aí. É? É. O caldo do sururu tem muita vitamina e é bom pra memória. Eita, minha mãe sempre dizia isso. Que na escola... Meu filho tem fosfato, é bom pra memória. É. Meu filho quando estudava, já terminou o estudo dele e a minha filha, uma professora, uma doutora chegou lá e mandou a professora conversar com as mães dos alunos pra dar caldo sururu mínimo pra ele ficar com a memória melhor pra aprender. Tá vendo? Oi. Então, lá no Guedes Nogueiras, você que tem uma memória boa, vamos ouvir mais um pagode agora. Vamos ouvir o quê? Já tô velha, mas tomo caldo de sururu aí. Eita, vamos ouvir o quê agora? Vamos? A história do Lampião. Vai lá, a Rocha. Eu sou parente dele. É? É. Então a Rocha pra aquelas câmaras lá, a história do Lampião. Fui eu que trouxe a notícia, moreninha da moça, falada de palmeira. Fui eu que trouxe a notícia, a moreninha da moça, falada de palmeira. Mas essa moça da palmeira brigou com o Lampião, quatro horas de relógio, bala de revólver, ela pegava com a mão. Lampião caiu no chão, se escorou-se na braúna, bala chovia, que nem cara o sul de milho. ela gritou, ela gritou, meu filho, cê tá pegado com o cão. Foi eu que trouxe a notícia, moreninha da moça, falada de palmeira Foi eu que trouxe a notícia, moreninha da moça, falada de palmeira Mas a moça da palmeira brigou com o Lampião, quatro horas de relógio Bala de revólver, ela pegava com a mão, Lampião caiu no chão, se escorou, se dá pra una Bala chovia, que nem caroço de milha, ela gritou no filho Você tá pegado com o cão, ela gritou no filho Você tá pegado com o cão, ela gritou no filho Você tá pegado com o cão Oh, oh, oh!